Qual que é a diferença de uma casa térrea, um sobrado, um duplex, um apartamento? E aí, como que varia a aplicação do Feng Shui nesses diferentes tipos de casa? E acontece o seguinte, também dá para aplicar o Feng Shui nesses diferentes tipos de casa. A maior dúvida que surge das pessoas quando elas se deparam com isso, ah, eu moro num sobrado, como é que eu vou fazer para aplicar o meu baguá? Essa é uma dúvida muito comum. Baguá, para quem não sabe, é uma ferramenta de Feng Shui, essa ferramenta aqui, que tem as oito diferentes áreas da nossa vida e no meio a área da saúde. Então tem a área do relacionamento, do sucesso, da prosperidade, da família, da espiritualidade, do trabalho, dos amigos, da criatividade e no centro a área da saúde. Essa é uma ferramenta de representação das energias. Mas a gente tem como descobrir exatamente onde que ficam cada uma dessas áreas dentro da nossa casa. E aí, muitas pessoas também ficam em dúvida. Bruna, se eu moro num sobrado, como é que eu vou aplicar o meu baguá? Tem como? E tem. Dá para você aplicar o baguá no sobrado, dá para você aplicar o baguá no terreno, dá para você aplicar o baguá em apartamento, dá para você aplicar o baguá até na tua mesa de trabalho, dá para você aplicar o baguá na sua cama. Então o baguá, ele é ajustável aos diferentes ambientes. E você tem como sim. Por exemplo, se você mora num sobrado, você vai aplicar um baguá para cada andar. O térreo é um baguá, o segundo andar é outro baguá. Se tiver três andares, o outro andar é um outro baguá. Aí, as pessoas perguntam, né? E casa conjugada, Bruna? Eu tenho uma casa, eu moro num condomínio, e é uma casa, mas metade da casa mora a minha família, e a outra metade mora a outra família. Como é que aplica o baguá, ou como é que eu harmonizo a casa nesse jeito? E, gente, uma casa conjugada, o modelo da casa conjugada é bem parecido com um apartamento, né? Se você for pensar, um apartamento, um andar de um prédio, ele divide aquele andar em três, quatro, depende do apartamento, né? Mas ele divide em diferentes casas. Aqui mora uma família, aqui outra, aqui outra, e muitas vezes também divide parede com parede. Então, você tem como sim harmonizar a sua casa, seja ela apartamento, seja ela uma casa conjugada, seja uma casa isolada, seja um terreno com diferentes casas dentro desse terreno. Porque o que acontece? Quando você harmoniza a sua casa, você harmoniza aquilo que você tem controle. Por mais que você divida a parede com o teu vizinho, você harmoniza da tua casa pra dentro, tudo aquilo que você tem controle. Inclusive, você harmoniza a sua casa pra proteger ela dessas energias do vizinho. Às vezes, você mora próximo de uma família que briga muito, que vive doente, que tem muitos problemas de saúde, muitos problemas financeiros, e, óbvio, você não quer ter esses mesmos problemas, você não quer que esse tipo de vibração, essa energia da outra família, influencie na energia da sua família. Então, harmonizar a sua casa é justamente também pra você proteger dessa energia. Seja uma casa conjugada, proteger da energia do vizinho, seja um apartamento pra proteger da energia de quem mora em cima, de quem mora embaixo, de quem mora dos lados, de quem passa no corredor. Seja uma casa pra você também proteger a tua casa da energia de quem mora na tua frente, se você tem uma igreja, um cemitério, se você mora do lado de outras pessoas. Harmonizar a sua casa além de corrigir os bloqueios, corrigir as travas, corrigir os sugadores, corrigir as coisas que estão drenando a energia da sua casa, além de elevar a energia de cada uma dessas nove áreas, também é pra proteger a energia da sua família. Muitas vezes, dessas influências que a gente tem ao nosso redor. Então, harmonizar a nossa casa é como se a gente estivesse fazendo um escudo ao redor de nós. A gente está protegendo as energias da nossa casa. Então, respondendo, casa conjugada, kitnet, casa apartamento, também dá pra aplicar, tá? Casa com terreno, também dá pra aplicar. Você harmoniza a tua casa e harmoniza o seu terreno. Mesmíssima coisa. E casa alugada? Será que dá pra harmonizar casa alugada? E a grande verdade é que você não só pode, como você deve harmonizar uma casa alugada. E esse é um erro muito comum das pessoas. O que que acontece? As pessoas, elas começam a entender o que que é harmonização, entende que existe a casa doente, existe que você pode curar a sua casa, fazer suas curas, correções, elevar a energia da sua casa. E aí, a pessoa, ela começa a ficar. Nossa, eu moro numa casa alugada. Quando eu tiver uma casa própria, eu vou fazer ela inteirinha de acordo com o Feng Shui. Quando eu tiver a minha casa própria, eu vou harmonizar ela inteirinha. E aí, a pessoa, ela fica nessa projeção, né? Quando eu tiver na minha casa própria, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Só que, esse fato de você querer fazer quando você estiver na sua casa própria, ele é muito, muito, muito perigoso. Por quê? Se você deixa de harmonizar essa casa que você está morando hoje, alugada, emprestada, que não é sua casa própria, provavelmente, ela vai ter várias travas e bloqueios que podem, inclusive, travar a tua ida para uma casa própria, travar você conseguir ter uma casa própria. Por quê? Casa própria, ela exige um investimento, né? Ela exige você ter uma certa prosperidade financeira para você poder dar uma entrada, assumir as parcelas, comprar uma casa própria. Então, muitas vezes, a pessoa, ela fica nessa de, ah, vou juntar dinheiro para comprar a minha casa própria, para dar entrada na minha casa própria, mas não vou alugar essa, não vou gastar dinheiro, não vou, né? Não é minha casa, não tem nada a ver, não vou harmonizar essa casa alugada. Só que a casa onde você está morando, mesmo ela não estando no seu nome, ela influencia na sua vida, porque ela está, você que está convivendo ali dentro dessa casa. Então, eu gosto de fazer uma brincadeira assim, né? O que acontece? Quando você mora numa casa alugada, você mora nessa casa, você dorme nela, você acorda nela, você come nela, você passa o tempo com a tua família nela, ela só não está no seu nome, né? Ela está no nome do proprietário, você paga o aluguel. Mas você faz tudo ali, é você que convive o teu dia a dia ali. E aí, quando a energia entra pela porta da casa, a energia não vai fazer assim, bater na porta e falar, opa, cadê o seu Joaquim? Olhar no documento, né? Quem que é o dono dessa casa? Ah, é o seu Joaquim. Vai bater lá e perguntar, cadê o seu Joaquim aí? Eu quero saber onde é que está o seu Joaquim, porque nessa casa está cheia de coisa errada e eu preciso bloquear, preciso travar a vida do seu Joaquim, porque tem muita energia parada aqui nessa casa. Não é assim, as travas, os bloqueios, os sugadores energéticos dessa casa, eles vão travar a vida de quem convive naquela casa. Então, você está imersa nesse ambiente, isso vai criar travas e bloqueios na sua vida. E se você tem travas e bloqueios, você vai ter dificuldade de ter uma boa saúde, de conseguir dormir direito, de não conseguir arrumar um parceiro, uma parceira, você trava de justamente não conseguir sair do aluguel. Então, casa alugada tem que harmonizar sim, não é nem opção. se você mora em uma casa alugada e você quer ir para uma casa própria, principalmente, você tem que focar um milhão por cento na harmonização para as coisas fluírem aí onde você mora e você conseguir realizar os seus próximos passos, os seus objetivos. Tá?